Música Primeira turma do Superior Tribunal de Justiça decide que compra de carro para a revenda exige transferência e emissão de novo CRV. Os ministros decidiram que a compra de veículo usado destinado à revenda exige a transferência de propriedade para o nome da loja e, obrigatoriamente, a expedição de novo certificado de registro de veículo, o CRV. Com base nesse entendimento, o colegiado reformou decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, que havia concedido o mandado de segurança a uma loja, desobrigando-a de transferir para o seu nome os veículos que comprava para revender, conforme a regra do Detran de São Paulo, que exige a expedição de novo CRV nesse tipo de situação. O caso chegou ao STJ por meio de um recurso especial do Estado de São Paulo, que defendeu a necessidade da transferência da propriedade do veículo e a expedição de novo CRV por serem providências determinadas sem distinção, conforme prevê o Código de Trânsito Brasileiro. O relator do caso, o ministro Sérgio Cuquina, explicou que o Código de Trânsito Brasileiro define que a transferência de titularidade do veículo acarreta obrigatória expedição de novo CRV e, por isso, não há ilegalidade no ato normativo do Detran de São Paulo. Durante o voto, o ministro citou vários precedentes do STJ que reforçam a necessidade da emissão de novo CRV em casos de transferência de propriedade. Ao dar provimento ao recurso especial, a primeira turma acrescentou que o entendimento adotado pelo Tribunal Paulista confronta a legislação e a jurisprudência, devendo ser reformado.